Música Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos No ar a partir de agora mais uma edição do programa Em Pauta, na edição deste programa A nossa produção convidou e mais uma vez ele aceitou Para conversar conosco, falar a respeito dos trabalhos realizados Conosco e com você, telespectador da TV Câmara Que acompanha o programa Em Pauta Estou falando do vereador Ivan Delbrando Que é o nosso convidado especial Vereador, o senhor veio correndo, estava resolvendo problemas Mas enfim, mais uma vez Muito obrigado por estar presente nos nossos estúdios Para que a gente possa falar a respeito das coisas da cidade E algumas coisas realizadas pelo senhor Muito obrigado vereador Eu que agradeço aí, agradeço a você A produção aqui do programa Em Pauta Como eu tenho falado, é um momento importante Uma oportunidade que a gente tem de estar levando a nossa mensagem Na verdade justificando o nosso mandato Para todos que nos assistem Então é um prazer participar desse programa Ainda mais ao seu lado aí Que é uma pessoa muito boa E que coopera muito com a nossa cidade também Através do seu talento jornalístico Essa é a verdade Muito obrigado vereador A recíproca é verdadeira Independente de qualquer coisa Nós temos uma grande amizade E o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor Como é que o senhor está vendo o atual momento da cidade Da cidade de Cubatão Como é que o senhor está enxergando tudo isso, vereador? Eu acho que assim, a cidade infelizmente Nessa data, uns três dias atrás Teve uma situação desagradável Reenvolvendo aí a questão de um acidente com ônibus Que vitimou moradores aqui da nossa cidade Muito triste, né vereador? Muito triste, foi um momento triste Pegou todos de surpresa Foi um evento que teve numa cidade, Campos do Jordão E esse ônibus voltando pra cá, pro litoral E especificamente pra cidade de Cubatão Acabou sofrendo um acidente na serra E houveram, na verdade, dez óbitos aí Oito eram daqui da cidade, né? Melhor, aqui da Baixada de Cubatão Acho que aqui da Baixada Santista Cubatão acho que foi quatro pessoas Que vieram a óbito Mas é triste Porque, como eu falei São pessoas, eram jovens, né? Aqui, que a gente sabia que tinha uma vida pela frente Sem dúvida Mas, lamentavelmente, a gente não tem como Evitar essa questão E, como eu falei A gente continua consternado, né? Em total pesar aqui Mas vida que segue E a gente precisa, na verdade, é cuidar Pra que fatos novos não aconteçam Aliás, vereador, em cima disso que o senhor está falando Toda cidade, toda região Ficou consternada, né? Muito triste Com os acontecimentos Eu senti que toda cidade E toda região Abraçou E desejando muita força Muitas forças Muitas forças As famílias Das vítimas Que, tenho certeza Deus os receberam de braços Amelhador Verdade, Osso Como eu falei Os que partiram A gente já tem a certeza Que estão, né? Nos braços De Deus aí Deus os recebeu Como você mesmo aqui falou E essa é a certeza Que a gente tem Mas ficaram aqueles Que ainda Vítimas também do acidente Mas que, graças a Deus Também não vieram a óbito E a gente precisa continuar Apoiando essas famílias Porque Além, né? Não só Algumas sequelas Físicas Mas, principalmente A psicológica Porque essas pessoas Eu dou o exemplo aqui Da Dona Hélia Uma senhora de 83 anos Que com a família Foi festejar o dia Do seu aniversário E, lamentavelmente Foi vitimada Hoje, como eu disse Se encontra Necessitando, é claro De todo o apoio De todo o carinho E a população Tem feito isso Então, acho que isso É muito importante E tem ajudado Essas famílias A passar por esse Momento ruim Mas, como disse O vereador Ivan Delbrando Muita força É fé em Deus E o apoio Das pessoas Às pessoas Que ficaram aqui Fato lamentável Agora, vereador O seu coração Está bom? Sim, graças a Deus Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem Ecovias Sabesp Está deixando O seu tranco Não, coração Eu digo Coração está bom Porque a gente Infelizmente A cidade ainda Ela é cortada Por algumas Por algumas prestadoras De serviço Algumas Autarquias Algumas companhias Que é o caso Da própria Ecovias Da Sabesp Que se você não tiver O coração forte É arriscado Você dá um infarto De tanto problema Então, quer dizer E a gente Como eu lhe falei Um infarto É natural Se você não Aguentar O que eles fazem A gente tem brigado Muito Com essas prestadoras De serviço Aqui na cidade O que eu tenho falado Causam muitos problemas Infelizmente Aqui a gente Eu tenho repetido isso Muito nas sessões Aqui Da Câmara Através das redes sociais É que Estão acostumadas A levar O ouro E arrancar o nosso couro É isso que a gente Sempre fala Com tratamento Que essas companhias Têm com a cidade A preocupação Então a gente Vai cobrar sempre É covido A gente tem falado Questão do viaduto Iluminação do Vale Verde Insegurança Nas rodovias Aqui No sistema Anchieta e imigrantes Todos esses trechos De estrada Aqui que cortam O município de Cubatão É muito ruim É muito complicado E você toda hora Ter desculpas Ecovias Ah, porque a gente A gente ainda não é Faz parte de receber O DR Que é ocupado Depois joga partez Porque a agência reguladora A agência reguladora Diz que não É responsabilidade É da concessionária Isso que a gente Se tratando Em questão De rodovia Agora quando se fala Em Sabesp A gente está com um problema Muito grande Na cidade ainda Um descaso Que a gente vem Acompanhando Já há anos Aqui E eu tenho falado Porque essa luta Contra Sabesp Eu vou até citar O nome do ex-vereador O meu querido amigo Paulo Tito Paulo Tito Teve um problema Ele levantou Essa bandeira Brigou na época Da ilha Caraguatá ainda Porque quando começou Aquela questão Do onda limpa Aqui em Cubatão O Paulo Tito Foi uma das pessoas Que questionou A maneira em que Largaram a cidade Então quer dizer Cortou trecho Arregaçou A nove de abril Hoje a ilha Sofre um grande dano É verdade Oriundo dessas obras Malfeitas Isso O nosso Eterno vereador Paulo Tito Já lembrava No passado E a gente Está dando continuidade A essa guerra Essa queda de braços Contra Sabesp E é claro Que a gente tem A percepção De vencer Essas obras Da qual o senhor Se referiu Me lembro na ocasião Obras Sem planejamento Aí acontece O que acontece Hoje né vereador É o que eu falo Quando eu disse Já tinha-se uma comissão De inquérito Na época Nas gestões Passadas Como eu disse Era presidida Pelo nosso eterno Vereador Paulo Tito Que já brigavam Isso já aflivou Para a justiça Então resta a gente Continuar nesse embate Porque foi Eu sei que não foi Um trabalho inglórico Como é que eu posso dizer Não foi um trabalho Não foi um desperdício Porque ele começou Naquela época E a gente já levantou Esses problemas Então desde o primeiro mandato O qual eu entrei Em 2013 Eu dei continuidade Foi justamente no período Em que o nosso vereador Paulo Tito saiu Eu dei continuidade Fui reeleito E a gente continua No mesmo embate O que não pode É deixar acontecer Continuar acontecendo O que acontecia No passado Então fica aí O alerta A gente já Bonificou Essa visão Em relação A Sabesp Porque a gente Não só está falando Da questão Estrutural De manutenção De vias Porque é um descaso total E a gente também questiona muito E briga pela potabilidade Da água Porque isso é um problema Não só de Cubatão É um problema regional Da Ecovias também Em que pé está Essa situação Vereador Contrato Por exemplo Da Sabesp Enfim Até para esclarecer Ao telespectador Então Conversa com o pessoal Da Ecovias 70 Como é que está funcionando isso Então A Ecovias A dificuldade É porque assim O problema nunca é dela Ela joga para a agência reguladora Quando é alguns trechos Que eu já falei Da questão de Exatamente É lá do pé do viaduto No final da Aqui da rodovia Da Vila São José Né Santancredo Neves No final dela ali Próximo ao viaduto do Casqueiro Ela alega Que o problema ali Pouco antes de subir o viaduto Isso Ela disse que ali É problema do DR Que ainda está fazendo um estudo De repassar Aquela faixa de domínio Para ela poder fazer alguma coisa Mas aí o que acontece Como houve a comoção Popular Muitas críticas Em rede social Ela agora acionou A Sabesp Que por sua vez Está arrumando As adutoras ao lado Né Logo na curva ali Na confluência Onde tem um retorno Já justamente Por esse motivo Porque a responsabilidade Ali já da Sabesp Também E a Ecovias Aí querendo ou não Agora apareceu Como responsável Pelo trecho Pelo trecho Então você vê E a Ecovias Não precisa Isso é Ecovias E a Sabesp Como eu falei Desde 2009 Na cidade Permanece sem o contrato Não tem contrato E fazem o que querem A Ecovias corta A nossa cidade aqui Através do sistema De vários trechos Aqui de estrada E qual é o apoio Que dá para a cidade Logístico Contrapartida Não tem Então E nem Sabesp Sabesp Quando acontece o problema Acho que acontece As desgraças aqui Envolvendo E vitimando Os moradores Do nosso município Aí eles vêm Com aquelas belas notas De explicação Tentando nota De pesar Muitas vezes Quando tem óbitos E aí Mas a gente não quer isso A gente quer uma ação Uma parceria Uma contrapartida real Aquele moço ali Fez assim para mim Eu achei que ele estava Fazendo positivo E aí Eu acho que está tudo bem Mas ele falou Falta dois minutos Passa rápido Passa rápido Como é que está a saúde Vereador Não do senhor Da senhora Você está bem Graças ao bom Deus Mas assim De um modo geral Na cidade Então A gente está na luta Dando um apoio Cobrando Porque a gente precisa Apontar Para acertar Claro A gente tem cobrado Muito prefeito De algumas ações Pontuais na cidade A questão Já tivemos Alguns ganhos A saúde não está Aqui também A gente não pode Tapar o sol Com a peneira Falta melhorar muito Mas a gente está Na expectativa Da abertura Do hemodiálise Centro de Oncologia E a câmara hiperbárica Naquele anexo Ali do hospital O hospital está funcionando A gente tem reclamado Muito da questão Vamos dizer assim Do recebimento De pacientes aqui Do represamento De vagas Para internação Reclamando Algumas vezes Também do PS infantil PS central A gente brigando Em favor do pessoal Do SAMU E tentando fazer o melhor Mas a gente tem buscado Apontar erros Para que se acerte E a população Ela tenha paz Ela tenha paz Nessa questão de saúde Porque saúde é tudo Sem dúvida E eu tenho muito falado Acho que a minha preocupação É o seguinte Quando você vai reclamar De educação Você vai reclamar De esporte Você ainda tem um tempo Para tentar Saúde não tem tempo É verdade A saúde em um segundo Ela é fatal Infelizmente Então por isso Que a gente tem brigado Muito Para que a saúde Seja uma saúde De plena excelência Na cidade Como eu tenho falado Falta ainda melhorar Mas a prefeitura O prefeito Ademario Tem tido uma preocupação E dado uma avançada E cabe a nós Fiscalizadores aqui Nós vereadores Que somos empregados Da população É cobrar Apontar o problema Para ser resolvido Porque o que não pode É a gente ver O problema acontecendo E fechar os olhos Isso não faz parte Por isso que eu sempre Deixo o contato As redes sociais A minha página A minha fanpage política E sempre peço Para que os moradores Aqueles que não possam vir Na sessão Que eles venham no gabinete Eu mando mensagem Faça visita Porque é importante Porque o vereador Ele aqui Ele na verdade Ele não é obrigação Não é favor Que ele está fazendo O vereador Ele tem Desculpa É obrigação Ele tem obrigação De representar a população Porque nós somos Empregados do povo Quando a gente entra Numa disputa Eleitoral Para ganhar aqui Para chegar Conseguir uma cadeira É justamente para isso É para servir o povo E não o povo não servir Então fica aqui Mais uma vez O meu pedido Para que procure este vereador Venha no meu gabinete Mande mensagem Pelo WhatsApp Pelo inbox Do Facebook É Ivan Hudebrando No Facebook É só pesquisar Que ali tem a fanpage E a minha página pessoal E o meu WhatsApp É o 997-63-5310 Eu sempre publico Esse número Para que as pessoas aqui Venham me procurar Está aparecendo aí 997-63-5310 É o telefone do vereador Sim Ele mesmo passou Para que você possa Conversar com ele Fazer as suas reclamações Seus pedidos Elogios Ao vereador Que está magrinho Enfim E está aí Vou repetir 997-63-5310 10 segundos Vereador O programa estourou Certo Quem ganha a Copa América? Copa América? Brasil Seleção Brasileira Pensou duas vezes Ou não? Não É o Brasil Nossa seleção Quem ganha o Campeonato Brasileiro? Santos Futebol Clube Beijo Gente Muito obrigado A minha produção Paulo Paulo Tito Paulo Buião Seu Gabriel Deixa eu registrar aqui também Um abraço Ao meu querido Cadu Que é o editor Deste programa Está lá Cheio de Colocar pomadinha No ombro Ah sim Está se cuidando Muito obrigado Viu Cadu Abraço a todos Obrigado a minha produção E obrigado a você Que acompanhou o programa Em Pauta Desta edição Com o vereador Ivan Delbrando Que foi o nosso Convidado especial Abraço a todos E até o nosso Próximo encontro Abraço a todos Abraço a todos